Fala, pessoal, tudo bem? Professor Reinaldo Mirato aqui mais uma vez. Hoje para resolver com vocês aqui três questões da Banca PR4, tá? Essas três questões da Banca PR4 foram para o concurso da UFRJ, cujo cargo era assistente administrativo. Então, assim, se você não conhece a Banca PR4, não tem problema, fica comigo aqui até o final, porque esses assuntos aqui, né, que a gente vai fazer, a gente vai resolver nesse vídeo, é comum, né, são comuns a diversas outras bancas também. Por quê? Porque é matemática básica, então você não vai estar perdendo nada. Tá legal? Essas três questões aqui da Banca PR4 foram para concursos de cargo de nível médio, tá bom? É bom frisar isso daí. Então, sem mais conversa, o que eu vou sugerir a vocês? Pause o vídeo, vai lá na descrição aqui embaixo que você vai ter o enunciado, não só da primeira que está aí, como das outras duas também, com vídeo pausado, tenta resolver e depois sim você vem aqui apenas conferir o gabarito, é dessa forma que se estuda, é dessa forma que você vai conseguir a sua posse. Sem mais conversa, vamos para essas três questões da Banca PR4 agora. A leitura da primeira dira o seguinte, ó, numa prova composta por dez questões, o aluno deve escolher sete para resolver. O número de maneiras diferentes que ele poderá escolher as sete questões é, galera, então isso daqui é uma questão típica de análise combinatória, né, como resolver questões de análise combinatória. Olha só, eu tenho dez questões e ele vai ter que escolher apenas sete, então você apenas precisa calcular aqui a combinação de dez questões tomadas sete a sete, tá legal? É dessa maneira aqui que eu falo, combinação de dez sete a sete. Como é que a gente resolve isso? Lembrando aí, ó, combinação, né, análise combinatória, tem uma formulazinha, a fórmula é essa, a combinação de N tomadas P a P é igual a N fatorial, né, ou seja, fatorial de N, maneira mais correta de falar, sobre fatorial de P que multiplica fatorial de N menos P. Então essa daí é a formulazinha para você resolver questões de nível médio, é bom que a gente saiba análise combinatória, tá? Então fazendo isso daqui, o nosso dez é o N, então vou ficar com fatorial de dez dividido por fatorial de sete, vezes, aqui dentro, olha só, aqui dentro do parênteses vai ficar N menos P, ou seja, aquele que está lá em cima menos o que está aqui embaixo. Então é dez menos sete, que vai dar três, já vou colocar direto aqui para a gente poder otimizar o nosso tempo. Então eu tenho aqui, ó, dez fatorial, ou fatorial de dez, né, como vocês queiram chamar, está sobre, né, sobre fatorial de sete que multiplica fatorial de três. O fatorial de dez, eu posso dizer que ele é dez vezes nove, vezes oito, vezes fatorial de sete. Tudo isso daqui sobre fatorial de sete, eu vou repetir porque eu já vou cortar com quem está lá em cima, vezes o fatorial de três. Fatorial de três é três vezes dois, vezes um. Olha aqui, ó, fatorial de sete com o fatorial de sete embaixo, eu já posso cortar, e aqui eu tenho o quê, ó, vou simplificar, né, aqui eu tenho três, eu posso simplificar com nove lá em cima, ó, corto aqui, corto aqui, eu vou ficar com três. E o oito com dois, corto aqui, corto aqui, lá em cima eu fico com quatro. Então o que que resta aí pra gente? Eu tenho dez vezes três dá trinta, trinta vezes quatro, cento e vinte, então tem cento e vinte maneiras, né, dele escolher essas sete questões aí, cento e vinte maneiras distintas, isso daí fica sendo a letra A. É uma questão muito técnica, assim como a maioria das questões da PR4. O que que vem a ser questões técnicas? Você tem que saber também a teoria, tá legal? E, não posso deixar passar, né, se você quiser saber também, estudar muito a teoria também, eu tenho um curso chamado Método Rei. Esse curso, o link dele vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Clica nele, dá uma olhada na página, tudo que ele vai te oferecer, e você vê se você gostaria de tê-lo ou não. Show de bola? Vamos lá, sem mais palavras, né, vamos para a segunda questão de hoje, que diz o seguinte, ó, essa questão aqui, ela é de regra de três composta. Fala assim, em certa fábrica trabalham 24 operários por oito horas de serviço diário, produzindo 320 peças. Com a alta demanda, decidiu-se pelo redimensionamento da produção e da carga horária, estabelecendo-se como meta a produção de 700 peças com 10 horas de trabalho diário. Assim, a quantidade de operários de mesma capacidade necessária para contemplar a meta deve ser de... Olha só, primeiro, por que eu sei que é uma regra de três? Porque está falando de grandezas. Grandezas é tudo aquilo que a gente pode contar, medir, mensurar, tá? Então, aqui eu tenho grandeza, número de operários, grandeza, número de horas, grandeza, número de peças. Então, eu tenho três grandezas. Toda vez que eu tenho mais do que duas grandezas, nesse caso, eu tenho três, poderia ter quatro, cinco, enfim, tenho mais do que duas grandezas, eu tenho o que nós chamamos de regra de três composta. Se eu tivesse apenas duas grandezas, a regra de três seria simples. Essa é a diferença. Vamos lá, vamos nos organizar aqui, ó. Eu vou colocar um O de operários, vou colocar aqui um H de horas, vou colocar aqui um P de peças. E lá na primeira frase, no primeiro período lá que fala, 24 operários, então eu vou colocar o 24 aqui. Trabalhando oito horas de serviço diário, oito horas aqui. Produzem 320 peças, então coloca aqui embaixo. E continua esse preenchimento, com a alta demanda, decidimos pelo redimensionamento da produção e da carga horária. Agora ele quer 700 peças, 700 peças, então eu vou colocar aqui embaixo do 320, porque aqui é a coluna do número de peças, da grandeza número de peças. trabalha dez horas diária, então no lugar de H, aqui tem oito, e aqui embaixo eu vou ter dez. Ele pergunta para a gente, ó, a quantidade de operários necessários. Então a quantidade de operários, é o que ele quer saber, eu vou chamar de X. Então temos aí já armado, né, a nossa regra de três composta. Tem que analisar agora as grandezas entre si, né, se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Como que eu faço isso? Eu vou segurar aqui, ó, a grandeza número de operários, porque é ela que contém um X, eu prefiro fazer por ela. Vou colocar aqui uma setinha para cima, só em, é, por vias de orientação. E eu vou selecionar uma outra, vou pegar aqui o número de horas. Eu vou pensar no seguinte, imagina que agora, quando você compara duas dessas grandezas, que eu vou comparar aqui, número de operários e número de horas, o número de peças é fixo, tá? Como se, a comparação que eu vou fazer, é como se fosse para o mesmo número de peças. Então, se eu tenho mais operários trabalhando para produzir um número de peças, eu posso fazer com que cada operário trabalhe mais ou menos horas. Se tem que produzir o mesmo número de peças, aumentou a quantidade de operários, cada operário pode trabalhar um pouquinho menos, né, por hora. Então, aqui, ó, a grandeza, número de operários e número de horas são inversamente proporcionais. Foi? Agora eu vou comparar, vou continuar comparando número de operários e agora eu vou para o número de peças. Agora, quem vai ficar fixo é o número de horas. Imagina que agora eu tenho mais operários para trabalhar, eu vou produzir mais ou menos peças, se é que eles vão trabalhar o mesmo número de horas. Imagina, sei lá, 10 horas por dia. Se eu tenho mais operários trabalhando 10 horas por dia, eu vou produzir mais peças também. Então, aqui também, ó, setinha para cima. Pronto, eu tenho seta para cima, seta para baixo, seta para cima. Então, eu tenho grandeza diretamente proporcionais que são operários e número de peças e inversamente proporcionais que são operários e número de horas ou número de horas e número de peças. Como é que eu vou resolver isso daqui? Eu vou escrever tudo isso daqui como fração. Por exemplo, 24 e o x, eu escrevo 24 sobre x. Eu vou começar sempre pela grandeza que tem o x, tá? Então, é a primeira fração que eu escrevi. Uma vez escrita essa fração que contém o x, eu coloco o símbolo de igual aqui e coloco as duas outras grandezas também escritas como fração, só que agora uma multiplicando a outra. E tem um detalhe, as setas têm que estar todas para o mesmo lugar. Se aqui está para cima, o 320 e o 700 também tem seta para cima, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, da mesma maneira que está lá. 320 sobre 700. Vou multiplicar pela outra fração, só que essa outra fração tem que ter cuidado. Agora, a seta está para baixo. eu tenho que pegar a seta para baixo e fazer isso, ó. Colocar lá para cima. Logo, o 10 que vai estar em cima e o 8 vai estar aqui embaixo. Foi? Agora, eu vou fazer aqui as devidas simplificações. Eu sei que boa parte da galera que está aqui não gosta de simplificação, só que isso daí são questões para a carga de ensino médio. Então, a gente tem que começar a simplificar isso daqui com mais facilidade, ó. Em cima com quem está embaixo. Então, eu corto aqui, ó. Zero com zero. Zero com zero. Na verdade, o que eu fiz, ó, peguei dois zeros lá em cima e estou cancelando com dois zeros aqui embaixo. Fica mais fácil da gente entender isso. Agora, eu tenho aqui o 32 e o 8. 32 dá para dividir por 8, vai dar 4. Então, 32 dividido por 8 vai dar 4. O que sobra aqui para a gente? Olha, o 24 sobre x eu não mexi. Do lado direito, eu vou ter 4 vezes 1, que vai dar 4. E o 7 vezes 1, que vai dar 7. Está aqui, ó. dá para multiplicar cruzado direto aqui. Só que antes de multiplicar cruzado, eu vou continuar a simplificação. Isso daí vai ser muito importante para vocês ganharem tempo na hora da prova. Eu tenho o 24 e o 4 na mesma direção. Ambos são divisíveis pelo 4. 24 dividido por 4 vai dar 6. 4 dividido por 4 vai dar 1. Multiplica cruzado agora. x vezes 1, x. Enquanto 7 vezes 6 vai dar 42. É aquilo. Eu não gosto de simplificar. Você não é obrigado a simplificar. Eu faço isso para a gente poder ganhar tempo. Multiplica aí sem fazer simplificações que você vai chegar também em 42. Você vai chegar também no gabarito aqui da letra E. Show? Vamos lá para a terceira e última questão de hoje da banca PR4, questões de matemática lá para o concurso da UFRJ, cujo cargo é assistente administrativo. Se você chegou aqui até essa questão, deixa um likezinho para mim que vai ajudar para caramba esse conteúdo aqui a ser distribuído. O que eu vou te desafiar também é você compartilhar. Compartilha esse vídeo aqui com todo mundo que você sabe que vai fazer concurso público, que precisa estudar mais. Você compartilhando, você está ajudando tanto seus amigos quanto a mim também. Tá? Então vamos lá. O número de anagramas da palavra SILEPSE é... Galera, anagramas são... Eu pegar essas letras aí dessa palavra, sacudir e escrever outras palavras com ou sem sentido. Tá legal? Então, por exemplo, um anagrama possível é o L-I-P-S-S-E-E. Faltou alguma letra aqui? Eu tenho 3, 6, 7. Aqui eu tenho 3, 6, 7. Bom, isso daqui não tem sentido algum, mas é um anagrama dessa palavra aqui em cima. Tá bom? Então, eu só preciso embaralhar essas letras. Na matemática, embaralhar a gente pode falar também de permutar. Eu vou permutar todas essas letras aqui. Então, é permutação de 7 letras. Só tem um detalhe, permutação de 7 letras. Mas você percebe quando eu tiro esse E daqui e passo ele pra cá e esse passo pra cá não mudou em nada? Então, eu tenho... A mesma coisa acontece com S, né? Um S aqui e o S aqui. Então, eu tenho letras que se repetem. O S se repete duas vezes e o E também se repete duas vezes. Então, na verdade, isso daí é uma permutação com repetição. É mais uma ramificação lá dentro da análise combinatória, tá? Tem que estudar isso daí. Então, isso daqui eu vou ter, ó. Como é que eu resolvo isso? Eu vou pegar o fatorial de 7 e dividir pelo fatorial das repetições, ó. Fatorial de 2 vezes fatorial de 2. E agora eu preciso resolver isso. Fatorial de 7 é o 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, né? 2 fatorial. E aqui embaixo eu tenho 2 fatorial é 2 vezes 1. Vai dar o próprio 2. 2 fatorial. Aqui também vai dar o próprio 2, né? Eu só vou colocar como fatorial para poder simplificar com quem está lá em cima. Dá para simplificar, mas dá, ó. O 4 e o 2. Vou fazer o 3 e o 6 e o 2 também. Não tem problema algum. Ou então, não faz nada e divide no final. Vamos fazer isso, ó. Vamos ver aqui. aqui eu tenho 6 vezes 5 aqui eu tenho 30. 30 vezes 4 vai dar 120. 120 vezes 3 120 vezes 3 360. Agora vê se eu não tenho isso. 7, né? Que eu ainda não mexi nele. 7 vezes 360 tudo isso dividido por 2. Não fica mais fácil dividir aqui agora? Então, 360 dividido por 2 é metade de 360 que é 180. Então eu fico com 7 vezes 180. E quando a gente fizer 7 vezes 180 vamos para o nosso rascunho aqui, ó. 180 vezes 7. Aqui eu vou ter 0. Aqui vai dar 56. Vão 5. 7 vezes 1. 7 com 5 que foi 12. Então 1260. E sendo 1260 eu tenho aqui a letra E de escola para a gente poder marcar. Tudo bem, galera? Então assim se chegou até o final aqui não deixa de verificar se você é inscrito ou não. Caso não seja inscrito sugiro que você se inscreva e vocês perceberam, né? Quem me acompanha aqui que eu fiz um videozinho também da PR4 ontem estou fazendo hoje de novo mas eu preciso saber de mais pessoas que vão fazer essa prova porque a gente consegue montar um material exatamente para ela. Para isso o que eu preciso? Eu preciso que você escreva aqui no comentário porque quem chegou aqui até o final quem está me ouvindo até agora é a minoria. Entra um funil assim, ó. Entra muita gente na primeira questão e vai diminuindo aqui. Se você chegou você vai escrever assim Eu vou passar na UFRJ Eu vou passar na UFRJ Escreve aí agora porque você vai se comunicar comigo eu vou saber que você chegou até o final ver esse quantitativo aí e tento fazer materiais bem bacanas aqui para a gente. Para ajudar isso também compartilha esse vídeo que o teu amigo vai vir aqui vai escrever a mesma coisa e a gente vai fazer numa bola de neve vai ficar uma preparação bem bacana aí para esse concurso da PR4 UFRJ. Show de bola? No mais um abraço do professor Reinaldo Mirá. Eu vou passar na UFRJ. Eu vou passar na UFRJ.